Olá amigos e amigas, acompanho Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 23, que é no primeiro exame de suficiência de 2017, bacharel. Bom, se você quiser inscrever, tá aí o link abaixo do seu vídeo, página do Facebook e página do Instagram. Vamos ao que interessa aí, que é resolver a questão número 23. Uma sociedade empresária que pede serviço de transporte rodoviário, transportou 10 mil passageiros em fevereiro de 2017, em uma determinada rota, e apresentou os seguintes gastos relacionados ao seu volume normal de operação. Gastos Combustível utilizado pelos veículos, valor 200 mil reais Depreciação dos veículos, valor 18 mil e 500 reais Propaganda, 9 mil e 400 reais Salários e encargos do pessoal administrativo, 13 mil e 900 reais Salários e encargos dos motoristas dos veículos, 36 mil e 700 reais Cada passagem é vendida por 30 reais E a sociedade empresária só recebe dos passageiros por meio de cartão de débito ou crédito. Em cada venda de passagem, a operadora dos cartões cobra uma taxa de 4% Os veículos somente são utilizados para o transporte de passageiros Considerando-se apenas as informações apresentadas e sabendo-se que a sociedade empresária adota um método custeio por absorção O custo do serviço prestado por passageiro no mês de fevereiro foi de Letra A, R$25,52 A B já fala outro valor, a C diz outro E a D fala outro Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil, estava difícil Para facilitar a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução passo a passo O primeiro passo que tem que fazer é o seguinte Saber que a gente vai utilizar apenas custos neste exercício Então a gente tem que eliminar o que é despesa E o que vai ser despesa neste exercício aqui Propaganda é uma despesa, por isso eu risquei de vermelho E salários e encargos do pessoal administrativo também é uma despesa Eu risquei de vermelho E o que ficou de branco aqui, como combustível, depreciação dos veículos e salários e encargos dos motoristas Então são custos desta empresa que a gente vai estar utilizando Então qual que é o primeiro passo? Trabalhar apenas com custos Combustível dos veículos, R$200 mil Ok, vamos utilizar esta conta Depreciação dos veículos, R$18.500 Ok, vamos utilizar esta conta Salários e encargos dos motoristas, R$36.700 Vamos utilizar esta conta aqui também Somando os três valores vão chegar no custo total de R$255.200 Então este aqui é o primeiro passo E qual que é o segundo passo? Pegar o valor de custo total de R$255.200 E dividir pelo número de passageiros Que são 10 mil passageiros Que ele fala que não é enunciado, marquei de verde R$255.200 de custo total dividido por 10 mil passageiros Temos um custo unitário de R$25,52 Portanto, é em gabarito letra A Considerando-se apenas as informações apresentadas E sabendo-se que a sociedade empresária adota o método de custeio Por absorção, o custo dos serviços prestados por passageiros No mês de fevereiro foi de letra A R$25,52 Qualquer dúvida, manda aqui no e-mail Se quiser comprar a postura de contabilidade Solicite também o catálogo aqui neste seguinte e-mail ContabilidadeTV.com Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho